Baile do Trem Mineiro Oi, chama O nome é Delanderson Alves de BH Subiu Chegou o dia, está na hora A festa vai começar E o teu sorriso é o que me importa Vem pra cá, vem dançar E o tempo rola e não te espera E o que passou, passou, não volta mais E não há tempo pra esperar Pra que parar pra pensar Se a vida é hoje Não deixe nada pra depois Segue seus sonhos e venha viver Realizar Hoje eu só quero te ver dançar Comemorar a vida Hoje eu só quero te ver dançar O posse de Andressão Alves O que é Bom também Agradecer a galera que curtiu, comentou e entrou na nossa live Meu amigo Rodrigo Trigo Olha ele aí A música que ele pediu é essa aqui Quem não aguenta Bebe leite Bebe leite Bebe leite Quem não aguenta Vai bebendo leite Vai bebendo leite Vai bebendo leite Olha o passinho, olha o passinho Alô Carla Pé Isso aí, olha Boa debalação Karina Conká Carla Ela já chega no bairro Doida pra dançar forró E o sujeito lá Tá querendo só toma goró Ela arrebenta na pista Deixa o cabecinho mar E a galera se anima Vem de olho no seu rebolar Ele sai lá no balcão Pede pra ela parar Mas ela fala pra ele Hoje eu vim pra dançar Fica na sua cachaça Deixa eu rebolar Porque se continuar assim Bora vai, ônum Chama Quem não aguenta Bebe leite Bebe leite Bebe leite Quem não aguenta Vai bebendo leite Bode bebe leite Bode leite Fica na sua cachaça Quem não aguenta Bebe leite Bode leite Bode leite Quem não aguenta Vai bebendo leite Bode leite Bode leite Ele sai lá no balcão, pede pra ela parar Mas ela fala pra ele, hoje eu vim pra dançar Fica na sua cachaça, deixa rebolar Porque se continuar assim, você não vai aguentar Quem não aguenta, bebe leite, bebe leite, bebe leite Quem não aguenta, vai bebendo leite, vai bebendo leite, vai bebendo leite Quem não aguenta, bebe leite, bebe leite, bebe leite Quem não aguenta, vai bebendo leite, vai bebendo leite, vai bebendo leite E vai E vem mais uma que ela gosta Alô, Vanildo, é o homem do sapato branco Alô, Vanildo, chama Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Namora à distância, dá muita saudade Se tu me ama, muda de cidade Prova que me ama Arrumba a mala e vence moradis Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cê cuida de mim Cê cuida de mim Que eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Arrumba a mala e vence moradis Pega o Guanabara e vem 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 Vem se juntar com seu neném Pega o Guanabara e vem 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 Ficando latinha, agora a massa é sua latinha E tá ficando legal E o nome dela é Samara Ô Samara, ô Samara, ô Samara Por que você me traz, por que você me traz Ô Samara, ô Samara, ô Samara Eu não te quero mais, eu não te quero mais não Bora lá Depois já toca, aceita Bora lá Pois a linda fama, ô Samara Eu já botei na sua cara E chamar Samara E fazer amor, fazer amor, fazer amor Coisa linda, famosa Samara Eu já botei na sua cara E chamar Samara E fazer amor, fazer amor, fazer amor Bonita e bebê rosa Gatinha manhosa A Samara E você não quer mais, a Samara E você não quer mais, a Samara E o beijo atende, o olhar de serpente A Samara E você não quer mais, a Samara E você não quer mais, a Samara Vamos lá Ô Samara, ô Samara, ô Samara Eu não te quero mais, eu não te quero mais não E vem mais uma Isso é forró, Anderson Alves Menina, confunde, não Ui! Calço, aperta, bota longe A camisa é da radade E o chapéu americano E o cavalo é manga larga Camionete, rebaixada O som ligado no doce Olha nós aqui de novo, hein, Marião Essa é a moda dos traiados E gostar de uma polícia Cavalcada, reforró Até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saio Não esquece que eu sou casado Se você se apaixonar Vou gritar Obrigado, obrigado É que nós vem calmo, é Hoje tem que ouvir O peito é muito gostoso Se vocês tem, eu é de perigo E aqui lá tá, calvão A pegada é mais bem A mulher que não gostar É doido, tá doente A outra Bora embarassar Anderson, vale de Deus Se não aguenta, bebe leite A galera tá chegando Já tem deu pedido dessa moça aqui, ó Vai menina, dança, miséria Pra que, pra que, pra que, pra que Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Canta aí Prostitu Te ligando E essa chamada Recoce Você na rua E eu em casa Naquela tarde Usando o nosso O M.A.S. Hoje a gente lá E quem quer largar no bairro Sabe te acordar Pra na cama Esperando o pé Segar Fica largar no passado Te acordar Pra na cama Esperando o pé Segar Não dá, menina Que eu tô chegando E você Machuca, machuca, machuca Abre a porta, coração Chama no piseiro Vai Ui, não é bom mesmo Que isso, hein Agora vai Agora vai Fala mal de mim Pra vários amigos meus Fala mal de mim Pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato E do gomeu Fica aí cuspindo no prato E do gomeu Pode falar Pode falar Mas fala a verdade Que até hoje dormi Pode falar Pode falar Mas fala, bebezinha Beijinho Puxa meu cabelo Tira minha roupa Vai bem gostosinho Daquele jeitão Fala que não me ama Mas não larga Beijinho Puxa meu cabelo Tira minha roupa Vai bem gostosinho Daquele jeitão Fala que não me ama Mas não larga Fala mal de mim Pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato E do gomeu Pode falar Pode falar Mas fala a verdade Que até hoje tu me dá Pode falar Pode falar Mas fala, bebezinha Beijinho Puxa meu cabelo Tira minha roupa Vai bem gostosinho Daquele jeitão Fala que não me ama Beijinho Na boca Puxa meu cabelo Tira minha roupa Vai bem gostosinho Daquele jeitão Fala que não me ama Mas não larga Ui E a galera No azul Anderson Alves Parabéns Ui Lembrando a você Que essa noite Vai ser pequena Vai ter Anderson Alves Depois Negão Do Piseiro E depois meu parceiro Edson Silva Eu vou até as 11 As 11 horas com vocês Então aproveita Bastante A casa de todos vocês Qual que é a música? Agora encaixa Vamos que vamos Agradecer meu parceiro Leonel E toda a organização Do forró Do trem mineiro E vamos pra cima Tudo fica melhor Porque chegou Fim de semana E todos querem diversão No forró É bem melhor Quero ver você mexer Quero ver você dançar Hoje o forró Tá gostoso E não tem hora Acabar Quero ver você mexer Quero ver você dançar Hoje o forró Tá gostoso E não tem hora Vem com essa mulher Joga do lado Joga do outro Mexe devagar Desse jeito Tá gostoso Pega essa outra Joga no lado Joga no outro Mexe devagar E prepara pra encaixar Sim Agora encaixa Encaixa Agora encaixa 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 Oh Agora encaixa Encaixa Agora encaixa 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 Ui O que que é isso Isso é diferenciado Esse passinho é diferente Gostei, gostei Tô bonitinho Falta só alguém encaixar Quero ver você mexer Quero ver você dançar Hoje o forró Tá gostoso Hoje o forró Tá gostoso E não tem hora Acabar Pega essa mulher Joga do lado Joga do outro Mexe devagar Desse jeito Tá gostoso Pega essa mulher Joga do lado Joga do outro Mexe devagar Agora prepara pra encaixar Agora encaixa Ui Encaixa Agora encaixa Agora encaixa Cadê, cadê Vai vir tão machuca, machuca Encaixa Vai o homem do sapato branco Cadê ele, cadê ele, cadê ele Vai tomar um copão de uísque Que você fica bom Vai varnei E o porrozinho ficou legal Muita gente já chegou Tem muita gente pra chegar ainda As mulher tá arrumando o cabelo E vai chegar Meu parceirinho daqui dançando legal Tem cabarela essa noite ou não tem? Os teus pais também aceitem pra casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir e vou descer Rebraçar Você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje O nosso amor acabou Já cuidou pra mim Eu vou beber o louvor Não importa o que diga Eu não vou voltar Adeus, curta a sua vida Eu vou com cuidado aí Agora eu tô solteiro E vou me dar pra todo Quem tá solteiro aí Tem cabarela essa noite Ui Ai Tem cabarela essa noite Essa noite Essa noite Tem cabarela essa noite Ui Ai Tem cabarela essa noite Aô O lugar bom E a galera da sua Os teus pais não me aceitem pra casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir e vou descer Rebraçar Você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje O nosso amor acabou Já cuidou pra mim Eu vou beber o louvor Não importa o que diga Eu não vou voltar Adeus, curta a sua vida Eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro E vou gritar pra todos E aí Tem cabarela essa noite Ui Ai Tem cabarela essa noite Essa noite Essa noite Tem cabarela essa noite Ui Ai Tem cabarela essa noite Essa noite Tem Tem cabarela essa noite Ui Ai Tem cabarela essa noite Chama Ave Maria Porta pra mim Aí sim, hein Gostei de ver, a galera vem doida pra namorar Também tem uns caras doidos pra namorar aí com uns meninos Fica à vontade, vai e chama elas devagarinho pra dançar com você uma volta Depois você vai e chama no compromisso Tô ligando o amor Pra dizer que estou Triste demais Solidão me pegou Agora vem me ver Tô pensando em você Eu te amo demais Eu sou Muito mais feliz Isso é forró, Anderson O meu cachorro tá te procurando Minha vizinha tá brilhantando Você não dá as caras Você deu pausa e eu pedi a plena Eu te receito mas já faz um mês Que a casa tá sem graça Olha que passa e me fez passar Pro meu coroa O meu coroa que é que eu vou falar Se a gente já tinha data marcar Diz aí O que é que eu vou falar O que é que eu digo pro meu pai Não vai ter norinha mais Não vai ter norinha mais O que é que eu vou falar O que é que eu digo pro meu pai Que a norinha não vai ter norinha mais Pode balançar, menino Olha ele aí, ó Vê o nome dele, Anderson Alves Pega subindo que descendo é contra a mão Mas o sucesso, Anderson Alves Você chegou chutando a porta do meu coração Logo foi andando achando que era teu Você nem parou pra pensar Poderia ter alguém no seu lugar O tempo passou, você nem percebeu Tudo que era vivendo e mais morreu Só restaram as fotos de nós dois Só lembranças Você já pensou Se fosse te esperar e você não voltasse Se fosse te amar e você não estivesse aqui Quando os meus lábios Quisessem te beijar Você já pensou Se fosse te esperar e você não voltasse Se fosse te amar e você não estivesse aqui Quando os meus lábios Quisessem te beijar É o baile do trem mineiro Ao vivo no Facebook ou no Instagram No Instagram do trem mineiro Ao vivasso Agora pra galera Casa lotada Mostra a casa lotada pra galera aí, ó São exatamente 10, 22 horas e 20 minutos Já tá bem cheio aqui, hein Vem pra cá que cabe mais uma dúzia de gente ainda Cabe uma dúzia, cá Duas dúzia, cá vem Duas dúzia Você chegou chutando a porta do meu coração Logo foi andando achando que era teu Você nem parou pra pensar Poderia ter alguém no seu lugar O tempo passou Você nem percebeu Tudo que era viver Tem mais morrer Só restar a sua dor de nós dois Só lembranças Você já pensou Se fosse te esperar e você não voltasse Se fosse te amar e você não estivesse aqui Quando os meus lábios Quisessem te beijar Você já pensou Se fosse te esperar e você não voltasse Se fosse te amar e você não estivesse aqui Quando os meus lábios Quisessem te beijar E a galera tá demais Vão, bora, bora, só Por roda, só Mas meu amigo Valnei Lá de Porto Vim Alô, Valnei O vento me trouxe de longe No cheiro excitante O cheiro dela Tô pela janela Dentro desse apartamento Cheiro dela De essência de paixão Por essa ilusão Cheiro dela Aquele cheiro delicioso Mas bem gostoso Cheiro dela Cheiro de flor Cheiro de amor Me deixou Meu coração É só paixão Desse suposto Descompassado Loco alunqueirado Vai casse por ela Apaixonado Loco alucinado Vê Pedir o cheiro dela Bem-vindo ao baile do trem mineiro Assim, ei Quem não aguenta deve ler E tem mais uma que ela gostava Ui Vou te pegar de jeito e levar pro meu amigo Vem fazer um emfica até o dia amanhecer O emfica é muito bom e é fácil de aprender Quer vir comigo, vamos, eu e se roubar Chama! Emfica, 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 emfica Emfica, 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 emfica E fica, 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 e vai Vou lembrar, vou lembrar, vou lembrar Vou lembrar Isso é porró, deixa o ar Ô, bionzinho, danadinho pra balançar Balança, mas não cai, ninguém pode esparar Ô, bionzinho, danadinho pra balançar Balança, mas não cai, ninguém pode esparar Ô, bionzinho, danadinho pra balançar Pode dançar aqui não, senão o tobun vai subir pra cá, vai ficar ruim, verão Dança lá embaixo, na pista, é mais bonito Ô, bionzinho, danadinho pra balançar Balança, mas não cai, ninguém pode esparar Chuma! Aviãozinho, danadinho pra balançar Aviãozinho, danadinho pra balançar Aviãozinho, danadinho pra balançar Olha o passinho, olha o passinho Aviãozinho, chama, chama Aviãozinho, aviãozinho Aviãozinho Bora, baiano! O cara é bom, hein? É! Bora na divisa da Bahia, na Nanuque Olha ele aí, ó Juntamente com nós A galera de outros estados também tá passeando aqui no forrozinho Chama! Bora aí, balançar! Pão também! Ó, Dilso, faz favor Nós estamos vendendo nossos produtos, tá? Quem quiser adquirir o copo Tem um copo novo, quem não aguenta, bebe leite Custa 5 reais, quem quiser adquirir Só vem aqui e comprar com a Dilso Só passar por ali, tá? E ele vai vender pra você Tem o copo, 5 reais Tem o chapéu também, o chapéu bem bonito, né? Tem o chapéu um pouco mais caro Aí você faz o pix O chapéu é 40 reais, tá? E tem o copo Stanley original também, 50 reais, ok? Só que chegar ali e conversar com a Dilso Ele vai tá no som ali, ó Pode comprá-la, fazê o favor, vai! Bora, velho! Chama! Chama! Chama, dança! Fica, amor, por favor, não deixá Fica junto, pois contigo me amarrou Pois eu sei o teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Fica, amor, por favor, não deixá Fica junto, pois contigo me amarrou Pois eu sei o teu sabor que me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Vou bem bailar, vem dançar, só de pouco Bom demais ter você comigo no porrozinho Te pegar, te abraçar, te encher de beijo Só não é bom quando você diz que vai embora Não vai embora, não! Bora e balançar! Pega subindo que dá sem nem contra mais Aí sim, hein! Peguei o meu cavalo e troquei numa vaquinha Peguei minha vaquinha e troquei na safoninha Eu fico o tempo todo agarrado na safoninha Eu fico o tempo todo agarrado na safoninha Eu fico o tempo todo agarrado na safoninha Pega subindo que vai lá e troquei na safoninha Eu fico o tempo todo agarrado na safoninha Eu fico o tempo todo agarrado na safoninha Eu fico o tempo todo agarrado na safoninha É, conhecinha, 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 safoninha É, conhecinha, conhecinha, safoninha É, conhecinha, conhecinha, safoninha Eu fico o tempo todo agarrado na safonia Repá-dei balançar, repá-dei balançar O nome dele, onde eu sou? Vou registrar uma estrela Com seu nome Só pra ver você brilhar lá no céu Pra ver você brilhar no céu Vamos dançar a noite inteira Minha menina Quando o dia amanhecer Eu quero estar Só com você Ei, Mariana, mais uma vez Com você Chama com jeitinho que eu vou Leva onde você for Eu trago flores pra você sorrir Eu faço peças de amor sobre nós dois Diz que a dor só vai começar Meu forró não tem hora pra acabar Hoje o salão é só de nós dois A lua brilha lá no céu Você aqui pra mim Vou registrar uma estrela Com seu nome Só pra ver você brilhar lá no céu Pra ver você brilhar lá no céu Vamos dançar a noite inteira Minha menina E quando o dia amanhecer Eu quero estar Só com você Não pode rolar com isso Só com você Ei, ei, ei Ela pediu Eu vou cantar assim Chama, ei Viva numa kitnet Lutada se voltou pra cobertura Conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de busão O nada venceu na vida E o povo comendo Tava legal que essa novinha Agora tem carro de luxo E o celular da maçã Ai, meu Deus Essa novinha tem olivante Viajou um beijo lá pra Paris Outro pra Amsterdã Ai, meu Deus Essa novinha tem olivante E a galera vai chegando de dez em dez pra não dar tumulto Aí sim, hein, ei Do jeito que você gosta, miserable Toma cachaça que você fica legal Eu fiz a música pro meu amigo Já tem um ano que ele tá viajando Indo no meu show direto Tem um ano já Que ele tá usando um sapato branco no meu show Vou cantar só o refrão, ô senhor Vai, Vanilco E vai dançando, vai dançando e requebrando E vai dançando, vai dançando e requebrando E vai dançando, vai dançando e requebrando É no passinho do sapato branco E vai dançando, vai dançando e requebrando E vai dançando, vai dançando e requebrando E vai dançando, vai dançando e requebrando É no passinho do sapato Ui! É o passinho do sapato branco Alô, sapato branco Chama! E não aguenta bebe leite Vê essa Carla, meu Deus E vai dançando, vai dançando e requebrando E vai dançando, vai dançando e requebrando E vai dançando, vai dançando e requebrando É no passinho do sapato branco Aí sim! Bora ver! E amanhã tem o Anderson Alves lá no Forró do G, tá? Pra completar o show Hoje é só uma hora de show aqui só Amanhã eu faço o resto lá no Forró do G amanhã, tá? Vai começar seis da tarde, vai até meia-noite Quem chegar até sete horas paga dez reais Homem e mulher, tá? Lá no Forró do G Subiram do Cabanas amanhã, viu? Vai ficar bom... Chama! Vai lá! Chama o Pedrão pra ir lá também Tá muito sumido O Adilson falou pra eu divulgar o copo de novo Que ele gostou de vender o copo, Danielson Gente, compra o nosso novo copo Cinco reais apenas É só falar com o Adilson aqui O Adilson fica com dois copos desses na mão O pessoal vê aí perto do Sêmes Ele fica tímido de gastar dinheiro Depois você compra pra ela Tem até um QR Code Pra você acessar meu Instagram nesse copo aí Tá bem bonito Tem um... Não, esse não O Stanley tem só o nome de Stanley O meu não Tá faltando 150 pessoas pra meu Instagram ter 5 mil seguidores Aí você compra o copo e acessa o QR Code aqui Pra você seguir meu Instagram Pra gente chegar a 5 mil Minha página do Facebook chegou a 10 mil seguidores semana passada Agradecer o pessoal que segue a minha página lá Valeu, obrigado Vai vender o copo lá A Reni não tem ainda não A Reni tá com dinheiro no bolso hoje Trocadinho A Reni eu vou tocar aquela música que você gosta Porque você quase chora quando você escuta ela E aí você vai comprar o copo O Anderson Alves Chama aí Vai ter um parceiro Que gosta muito dessa música também Alô, Leonel Bra Só ela aí, ó Chama O Anderson Alves O Anderson Alves Mais um dia de espera Outra noite sem você Volto a chorar Sem você me desespero Sofro mais por não saber Se vai voltar Sempre te amei Sempre irei te amar Não vou mudar Não vou mudar O meu mundo é tão deserto Sem você aqui por pé Não posso suportar Que sabe, canta aí Não sei me ver assim Como você tá longe de mim Sofro demais Sem teu amor Quero você aqui Sempre junto Perto de mim Eu quero Te amo demais Te amo demais Se é o baile do Anderson Te amo demais 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 Ela não larga Ela não larga E eu não larga Dela Ela não larga Eu E eu não larga Dela E quando eu chegar lá em casa Eu vou passear 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 Chamo bem Bola bem E a galera balançou Bola Jeffy meu cowboy Olha ela aí Na boca da minha mulher Seguiu Seguiu Não valho nada E hoje Rola briga Quando eu chegar em casa Depois da briga Chegou Fim festinho Dela Chamou ela Com jequinho Ela vem me abraçar Oi Ela não larga Eu E eu não larga Dela Ela não larga Eu Olha o problema E ela não larga Dela E quando eu chegar lá em casa Eu Vou passear Amor E quando eu chegar lá em casa Ui Eu vou passear Amor com ela Oi Olha ela aí ó Obrigado 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 Eu sou um alveço na balança Ui Vou pegar Vou pegar Vou pegar Vem aqui balança o pão Todo mundo gosta Todo mundo doido Todo mundo doido Todo mundo doido Vem cá Segura Vai gostar Como é que vai Chega mais Vem aqui balança o pão Todo mundo gosta Todo mundo doido Vem cá Vem cá Pode falar que eu tô te escutando Aí ó Vai Obrigado meu querido Todo mundo Todo mundo Por onde eu passo Todo mundo vai atrás Todo mundo mexe Todo mundo pede Mas nem a pegada é segura Eu vou mostrar como é que vai Vou chegar mais Chega mais Chama 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 a menina pra dançar Ou pra dançar Vai dançar Vai dançar Com o dedo na boquinha Ela começa a revelar Bora revelar Chama Chama Liguei aqui pra nosso povo Todo mundo gosta Todo mundo doido Todo mundo doido E a pegada é segura Eu vou mostrar como é que vai Vou chegar mais Vem cá Vem cá Todo mundo gosta Todo mundo doido E a pegada é segura Eu vou mostrar como é que vai Vou chegar mais Chega mais Ui Bora ver E a galera vai dançando Todos são homens Vai cantando Porta pra mim Ui Beleza Que agradecer imensamente O carinho dessa galera de Mariana Que sempre marca presença No nosso show Agradecer ao trem mineiro também né Que tá fazendo essa festa bonita aqui No Clube da Vale Já é É a minha terceira vez aqui E todas as três vezes que eu vim Ficou muito bom Então quero agradecer A organização da casa E também as pessoas que frequentam o ambiente E a equipe de segurança Tudo isso faz muita diferença Sensacional Sensacional O jeito que ela faz comigo Fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê Essa bebê provoca a mão na dela Pulsa Vem deslizando pai Que eu tô gostando bem Ela me pede mais Não para não neném Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de... Vai Felipe! Vem deslizando pai Que eu tô gostando bem Ela me pede mais Não para não neném Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho Chama! Sensacional O jeito Deixa-se mesmo Deixa-se mesmo que tá gostosinho Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca Diz Vem deslizando pai Que eu tô gostando bem Ela me pede mais Não para não neném Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho neném Vem deslizando pai Que eu tô gostando bem Ela me pede mais Não para não neném Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho neném Vem jogando de ladinho neném E depois vem o Edson Silva Ok? Eu vou encerrar onze horas em ponto Quero agradecer cada um Que vem com a gente nessa festa bonita Tamo junto, tá misturado Chegou mais um aí pra cantar Eu gostei de ver ó Esse bicho é bruto viu Deus me livre desse homem Olha mais um carregando um peso ali Aí sim A equipe é boa A equipe é boa Tá bom? Amanhã eu vou estar no forró do G A partir das seis da tarde Vai lá É ali ó Pertinho do posto Raul Vai lá Marca a presença Então eu vou cantar essa música pra vocês aí Falou pro grupo Pegada do Samba Que veio com a gente nessa noite gostosa aí O menino é estiloso Olha o cabelo dele ó Aí sim hein Quero seu amor agora Há uma salda de depois Seus carinhos pela vida fora Fala com ele lá O homem do som ali Conversa com ele lá Faz um pix pra ele De uma vez lá E esvazia essa conta Vê a sua aí É a sua companhia Caminhar na mistura Olha lá Tios O menino quer comprar o chapéu aquele lá Aquele paraibano lá Você dá a volta lá viu Na alguma estação Quero flores em vida Eu sorriso a me iluminar As lágrimas de despedida Não estarei por perto Vou Cair choque E eu Eu quero ouvir Queira, Guira Eu quero flores em vida Corridas Usante do amor E eu Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas Do jardim do amor Do nosso amor E vem mais uma que ela gosta Tu tá querendo, tu tá gostando Tu quer o véi né, vem pro véi Tu quer o véi, tu quer o véi Tu quer o véi, tu quer o véi Saiu rasgando no barro do miudinho Foi um barro do mago satanato E todo mundo dançando mole, mole O véi pegou uma tovinha no canto Saiu rasgando no barro do miudinho E de repente se ouviu um xixá O povo de lá do copézinho dizia assim Tu tá querendo, tu tá gostando Tu quer o véi né, vem pro véi Tu quer o véi, tu quer o véi Porque tu sabe que ele tem Tu tá Obrigado parceiro Tu quer o véi, tu quer o véi Tu quer o véi, tu quer o véi Porque tu sabe que ele tem Põe o flash menino Eu tô gravando esse show Esse show tá sendo gravado Eu tô gravando num pendrive Aqui no meu teclado Se ficar bonito a gravação Eu vou colocar no meu YouTube, né Depois vocês vão ouvir lá o show de hoje Nessa gravação que eu faço aqui Não sai o áudio da galera não Sai só o palco aqui Mas acho que o repertório foi bom Não foi? O repertório de hoje foi bom? Aí vocês vão escutar Se tiver ficado bom Foi encomendado esse show Foi encomendada a gravação dele Pelo Leonel Ele pediu pra eu cantar essa música aqui Que tem gente que tá sofrendo Eu cantei ela no forró Vou cantar assim, apaixonada Tem gente doida pra namorar Meu parceiro Preto Monteiro É isso mesmo? Homem não sofre de amor, não Aê, o homem ama de verdade Olha nós aí Coração magoado Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos ex E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E aí? E nada acabou Começando outra vez Começando outra vez Passando a borracha Não quis Aí, comecei Remédio pra desprezo É cama Para os corações Divididos Pra todo casal Que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo E amores mal resolvidos E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Obrigado! Agora é a saideira, tá? E depois vem o negão do Piseira Ou vem o outro? Vem o Edson Silva O negão já chega fritando tudo Esse bicho é doido Vai, o Edson Silva também não fica pra trás não O cara é bruto também, viu, gente? Aí eu vou lá pra Ponte Nova Quem quiser ir lá comigo pra Ponte Nova Tem 20 vagas no carro ali Não, não É brincadeira, não tem não Meu empresário tá olhando ali Fica tranquilo, não vou levar ninguém não Arruma um energético pra mim Que eu tô bebendo daqui pra lá Não, foi brincadeira que eu falei Ô, Leonel, há um energético Sem uísque, tá, pelo amor de Deus Gostei de vocês Temos que despedir Mas amanhã no forró do G Quem puder ir Vai ser bom demais Tchau, galera Chegou a hora Tchau, galera Alô, Jeffy Obrigado pela presença, meu parceirão Você tá trabalhando no caixa aí, parece? Aí atrás do ceia Tá vendendo cerveja, hein, miserável? Valeu! Curta a vida, que a vida é curta Aproveita cada momento Aproveita no forró que é melhor Quem não aguenta Bebe leite Bebe leite Bebe leite Quem não aguenta Vai bebendo leite Vai bebendo leite Vai bebendo leite Bora bebendo leite Bora bebendo leite Bora bebendo leite Ela arrebenta na pista Deixa o cabecinho mal E a galera se anima Vem de olho no seu revalar Ele sai da cê da conta, meu Vai! Aí dela fala pra ele Hoje eu vim pra dançar Fica na sua cachaça Alô, Tine Max Olha ele aí Não quer se continuar assim Vamos lá, vai! Quem não aguenta Bebe leite Bebe leite Bebe leite Quem não aguenta Vai bebendo leite Vai bebendo leite Vai bebendo leite Quem não aguenta Bebe leite Bebe leite Bebe leite Quem não aguenta Vai bebendo leite Vai bebendo leite Vai bebendo leite Bora bebendo leite Chama Valeu gente, o nome dele é Anderson Mar Balança e balança e balança Balança e balança e balança Balança e balança e balança